Vamos nos derrotar Não perderemos dessa vez, caiu fora ou vão ver nos vencer Jamais vamos permanecer unidos para os derrotar Em nosso espaço vão ter que lutar Perdemos antes, mas já passou Desistimos jamais, a luta só começou Percebemos seu medo e os vemos suar Vocês vão perder, melhor é nem apostar Não há o que falar de nós, na-na-na-na Vamos, Wondercos! Não há o que falar de nós, na-na-na-na Vamos, Wondercos! Vocês falam demais, mas ganhar que é bom jamais O melhor é parar antes de começar Essa escola cristal de reputação perfeita Nossa educação é a melhor e mais aceita Ouçam só esse som com muita atenção É um castelo de cartas desabando no chão Vocês vão pro chão Não há o que falar de nós, na-na-na Vamos, Wondercos! Vamos, Wondercos! Não há o que falar de nós, na-na-na Vamos, Wondercos! Atenção, nós vamos vencê-los Saiam já, vamos derrotá-los Pessoal se preparem que a derrota vira, vira já Vocês vão sair dessa jogada Saiam antes da grande virada Cante morte é hora de saber parar Para cá Vamos lá, dominar Nós podemos ganhar Vocês têm que parar Já os temos recuado Confiamos em nós Pois sabemos jogar Nós não vamos parar Quero tanto que isso tudo acabe Há muito mais a acontecer Antes que tudo isso acabe Vou descobrir o que fez Ela pode Ela chega Quem consegue Levar essa Será que ela Levar essa Ela pode Ela chega Quem é o líder Quem se deu mal Qual é a resposta Incorreta